Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por pedir desculpa a todos. Começo a pedir desculpa por duas razões. Em primeiro lugar, pela voz, que é a voz de um militante que fala alto cá dentro e fala alto lá fora. E começo por pedir desculpa também, Sr. Presidente, porque acho que a obrigação de um congressista de permanecer no Congresso até ao final dos trabalhos de domingo e eu, infelizmente, amanhã não poderei ficar até final porque temos uma manifestação agendada para quatro cidades do país. E não é uma daquelas manifestações nacionais organizadas por lacaios, contratados, pagos, agitadores profissionais. É uma daquelas que está agendada e que vai ser feita. Vai ser feita em Lisboa, vai ser feita no Porto, vai ser feita no Algarve e noutras cidades. E é uma manifestação, essencialmente, de motociclistas, essencialmente contra o desvario deste desgoverno, nomeadamente naquela palhaçada pegada que é o MAI. Aquela coisa que é o MAI, infelizmente conseguiu baixar a fasquia ainda mais. Tínhamos uma senhora que era um verdadeiro cromo de caderneta chamada Constança Urbano de Sousa, que conseguiu passar, depois de ser demitida por triste figura, a pasta a outro cromo de caderneta chamado Eduardo Cabrita, que me envergonha pelas funções em que ocupa. compreendam que eu li de consciência rodoviária há mais de 20 anos, já vi demasiados relatórios e demasiadas autópsias para achar a mínima piada haver incompetentes na política. E nestas pastas, a incompetência paga-se com sangue. E posso-vos dizer que se eu estivesse na pele da senhora Constança ou na pele do amigo Cabrita, eu não conseguiria dormir descansado com a minha consciência. Disse é com eles. E digo amigo Cabrita porquê? Porque esse senhor aceitou ser a segunda escolha de uma também segunda escolha que é a geringonça, de um também segundo ministro que é o António Costa. Esse senhor tem como única qualidade ser amigo do chefe. É um boy. E vamos tratar os boys pelos nomes. É um amigo Cabrita, igual ao amigo Vara, que aliás fez um trabalho fantástico nações rodoviárias, certo para alguns amigos milionários socialistas com casas em Paris. Muito bem. O que é que amanhã vamos ter a nível de manifestação? Vamos ter um protesto contra secretários de Estado completamente insanos que querem controlar o trânsito via drones. Ou seja, nós vamos estar a ter uma coisa, uma narrativa quase socrática de século XXII com trânsito controlado por drones e cá embaixo estradas de terceiro mundo com buracos que não são reparados. É isto que eles desejam. Desejam um trânsito limitado a 30 km hora, inspeções sem qualquer regulamentação legal ainda para motociclos e revogação de leis aprovadas por unanimidade na Assembleia da República. Eu recordo-vos, a todos, caros amigos, sempre fiz questão, mesmo quando era deputado, com maioria absoluta, sempre fiz questão que as matérias de sangue, as matérias de vida ou morte, fossem aprovadas na minha Assembleia da República por unanimidade, para que todos os partidos dessem um sinal bem claro daquilo que defendem para o país. Pois bem, este cromo de caderneta, aquilo que está aqui a querer, é tão só dizer que leis aprovadas por unanimidade, por exemplo a dos raios, minha, ou a lei das 125, sejam agora revogadas, sendo que foram aprovadas até pelo partido dele e até por aquele mesmo cromo que, enquanto deputado, votou a favor. Ou seja, ficamos a saber que os socialistas, para além de incompetentes crónicos, têm amnésia. Mas mais, quais é que serão as consequências se se mantiverem estas medidas anunciadas pelo atual desgoverno da geringonça? A nível de sinistralidade e a nível de mortes, acho que a consequência será zero ou próxima de zero. Agora, a nível de milhões de euros que vão entrar nos bolsos de alguns BFFs, grandes amigos socialistas, daqueles com casa em Paris, digo-vos já que muitos vão aplaudir de pé o amigo que abrita. Em resumo, estamos num país muito sui generis, governado por quem é derrotado crónico e para quem vive dessa mesma derrota. Pois bem, estamos num país em que não há dinheiro para pagar médicos, para pagar enfermeiros ou para pagar bombeiros, mas há dinheiro para pagar estes amigos. Estamos num país onde há dinheiro para drones, mas não há dinheiro, por exemplo, para helicópteros de emergência médica. Estamos num país, meus amigos, em que infelizmente não há dinheiro para ambulâncias que nos podem salvar, mas há dinheiro para meia dúzia de parolos armados em governantes andarem a passear de Falcon a fazerem figura como se fossem governantes a sério. Eu recordo que o antecessor, antes, o antecessor deles naquelas funções viajava em classe económica. Todos nós o conhecemos, acabou de passar funções e nunca lhe cairam os prendes na lama por passear num avião de todos nós. Pois bem, estes senhores gostam mais. Gostam mais de mordomias, gostam mais de viver montados naquilo que são alguns cruces de Estado. Mas é o país que eles querem. É um país que não presta serviços, que vê uma centena de portugueses morrer, que obriga portugueses a pagar para nada. Ou seja, em suma, se forem médicos, se forem enfermeiros ou se forem bombeiros, não esperem grande ajuda deste governo. Mas se por acaso tiverem algum drone complicado para vender, tiverem alguma narrativa que envolva dinheiro, porventura vão ter ali um amigo para a vida. Pois bem, o cheirinho que nós temos hoje em dia em Portugal é aquele cheirinho a esturro que nos faz lembrar aquela célebre fundação de segurança rodoviária, daquele inefável socialista chamado Armando Vara. Não sei se se lembram, era um senhor tão competente e tão honesto, conseguiu envergonhar até um estado geral socialista. Esse sim, com alguma vergonha na cara, saiu, e esse sim, alguém que só governou quando foi eleito, António Guterres. Pois bem, Armando Vara deixou um legado fantástico na segurança rodoviária e neste momento o cheirinho que o nosso amigo Cabrita está a deixar é rigorosamente igual. E obviamente que o senhor amigo Vara dizia que apenas recebia por fora como gratificação alguns roubalos de amigos e eu calculo que o amigo Cabrita receba também outras coisas algo parecidas, alguns bilhetes para a bola, porventura, aí andem. Mas saberemos rapidamente que tipo de amigo é que ele é. Amanhã estaremos em várias cidades portuguesas a manifestar-nos. Administração à séria. Se o amigo Cabrita quiser ser sério e honesto, vai falar com a Pretação Rodoviária. Vai falar com o Adão Nacional para a Pretação Rodoviária. Vai falar com quem de fato lhe pode ensinar alguma coisa sobre como salvar vidas na estrada. Agora, se ele por acaso após a manifestação for a correr aprovar a legislação à pressa apenas para fazer concursos fantoches para encher o bolso de amigos, vendedores de drones, vendedores de licenças desnecessárias ou vendedores de inspeções, então ficaremos esclarecidos. O amigo Cabrita não é nem mais nem menos que um amigo Vara numa versão XL que encheu os bolsos. Caros amigos, infelizmente, neste país quem governa não é quem ganha as eleições. Mas, no fundo, aquilo que temos é que temos que gerir a vida e temos que salvar os portugueses destes senhores que pensam que governam quando apenas se governam. E acho que mais cedo ou mais tarde vamos ter que salvar o país dos amigos de Costa tal qual num passado ainda recente e de muita má memória tivemos que entrar para salvar o país dos amigos de Sócrates. É apenas uma geringonça de fracassados profissionais. Falharam um objetivo de ganhar as eleições e ainda assim governam. Vivem de uma pose de lugares que não merecem e exercem funções para as quais não são competentes. E vamos esperar que apenas levem para casa os seus salários e não os quantos roubá-los escondidos no bolso. Mas são estes os amigos socialistas que motivam que dão ordens e que marcam a agenda dos ministérios. Vemos isso na saúde vemos isso na educação vemos isso agora em obras públicas ou na educação interna custam vidas. Volto a dizer-vos e vou terminar como comecei eu já vi demasiados relatórios e demasiadas autópsias desnecessárias para achar a mínima piada a incompetentes num desgoverno. Porque políticos competentes salvam vidas políticos incompetentes custam-nas e nós já perdemos demasiados. Por isso deixo apenas uma palavra de esperança o anterior presidente fez uma das frases mais bonitas que eu já ouvi sobre política é simples diz apenas não somos todos iguais e é verdade não somos eu tenho muito orgulho que nós não sejamos iguais àqueles croques socialistas aliás nestas matérias de vida ou morte nestas matérias compreendam são verdadeiramente importantes e nacionais eu teria nojo se fosse igual a eles nós vamos agora suspender os trabalhos para ir jantar não vamos ao gamberinos não vamos comer robalos mas a nossa comida vai ficar no estômago porque temos uma coisa que porventura não lhes falta chama-se uma consciência tranquila e eu gosto muito mais disso do que aquilo que eles porventura têm para oferecer à família muito obrigado